Eu sou o Thiago Calisto, vim lá do Brasil, de Santos, São Paulo, direto para o Summer on Stance. Já conhecia o evento desde a primeira edição, tenho alguns amigos portugueses da época, de um antigo fórum que tinha aqui em Portugal, e então a amizade do fórum passou para o Facebook e agora está passando para a vida real. Vim conhecer principalmente os gajos que eu conversava pela internet. O Summer on Stance é algo... Todos os carros que estão aqui dentro têm algo a mostrar. Então tem algo de relevante para mostrar, e o evento é nota 10. O Summer on Stance é algo... O Summer on Stance é algo... E aí O Summer on Stance é algo... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.